Águas muito mais claras e peixes nos canais de Veneza, na Itália. Javalis foram vistos andando pelas ruas de Barcelona, na Espanha. Um pluma selvagem desfilou livremente em Santiago, no Chile. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, uma cobra gigante invadiu um condomínio de luxo. No Recife, capital pernambucana, uma mancha preta foi vista no mar no bairro do Pina. Era um cardume de sardinhas. E todas essas mudanças na natureza começou após o isolamento social. Com menos pessoas nas ruas, os animais têm se adaptado nas cidades. A natureza tem a sua sabedoria própria, os seus caminhos de manutenção, que muitas vezes a menor interferência nossa é a maior contribuição. O planeta tem mostrado isso em vários momentos. Na hora que nós nos afastamos dessa intervenção, a natureza vai conseguindo alcançar viabilidades que, anteriormente, até em alguns casos surpreendendo. Porque algumas espécies animais, por exemplo, eles sempre estiveram aqui conosco, presentes, mas nós não percebíamos essa presença. Então, quando a gente se ausenta um pouco, aí esses animais começam a interagir mais com as pessoas, a trazer a sua comunicação de presença, e até mesmo de reclamação por seus territórios. Nas três primeiras semanas de distanciamento social por conta do novo coronavírus, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui do Estado registrou queda na emissão de gases que poluíam ar em relação ao fevereiro deste ano. O monitoramento da pasta, junto à Agência Estadual de Meio Ambiente, o CPRH, constatou uma diminuição de 15% no lançamento de gases químicos prejudiciais à atmosfera, na área do Complexo Industrial Portuário de Suape. Nessa quarentena, a gente tem observado uma mudança, uma pequena mudança nos índices de qualidade da água, principalmente no oxigênio dissolvido, em virtude da paralisação da indústria nas duas bacias, somadas aos índices altos pluviométricos que caíram nas duas bacias. Então, nós tivemos uma diluição dessa matéria orgânica, e com a paralisação dessas atividades industriais, favoreceu o aumento do oxigênio dissolvido e a diminuição da demanda bioquímica de oxigênio, que é o tão conhecido DBO, que é relacionado à matéria orgânica. Com isso, o rio voltou a ter uma pequena qualidade, mas ainda não é momento para a gente comemorar. Aqui em Caruaru, o rio Ipojuca, considerado o terceiro mais poluído do Brasil, está um pouco mais limpo. Com a paralisação da indústria têxtil, o canal do bairro do Salgado deixou de ser azul, com forte devido à lavagem do jeans. E uma siriema também foi avistada caminhando no bairro Pinheirópolis. Com menos pessoas circulando nas ruas animais silvestres, começaram a aparecer. Neste parque ambiental, que fica na zona rural de Caruaru, cobras que foram vistas apenas uma vez, voltaram a circular na área preservada. Um fragmento da Mata Serrana, a reserva florestal fica a 440 metros acima do nível do mar. O local guarda o maior trecho da Mata Atlântica em Caruaru. E apesar de tanta preservação, com menos turistas, bichos não vistos há mais de seis anos, voltaram a aparecer no parque ambiental. E todas essas mudanças podem ser sentidas ao andar nas ruas. Menos carros, menos poluição, mais ar puro, e dá até para ouvir o barulho do canto dos pássaros.